E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um top 10 para vocês aqui no canal só de jogos baseados em filmes e séries. E o porquê dessa lista? Porque tem muita gente que entra no hobby porque viu aquele jogo que é o nome daquela série que ele gosta, é daquele filme que ela gosta e ele acaba entrando nesse mundinho por causa disso. Então hoje eu vou ranquear os jogos não pela qualidade deles ou por mecânicas ou por regras, mas pela experiência que eu tive jogando esses jogos. Então vai ser aquela opinião de quando eu joguei determinado jogo eu me senti como se estivesse na série. Mas antes disso vamos a bate-papo rápido, domingo agora é o último dia para você virar apoiador do Aftermath no PicPay e participar dos sorteios de jogos. Na descrição do vídeo tem um link do PicPay, você vai clicar. São três níveis para você poder apoiar. Se você escolher qualquer um deles, você já vai participar do sorteio disso aqui, meu amigo. De um Seven Wonders Duel. Para todos os níveis, com um número para todo mundo, um número para cada um, todo mundo com chance igual de ganhar um Seven Wonders Duel e um outro sorteio, que é esse kit 3D da Gorila 3D para o jogo Root. É o Styles do jogo. Não são os guerreiros, os guerreiros vão vir mês que vem. Mas são os Styles do jogo Root que a Gorila 3D imprimiu para você deixar o seu jogo mais bonito. Se você escolher o nível Compad ou o nível Broly, você participa do sorteio do Clãs da Caledônia mais um voucher de R$100,00 na turnos. Galera, R$100,00 na turnos. Você consegue comprar um monte de coisa bacana lá. Então corre, vira apoiador do Aftermath com o Pad e Broly, Clãs da Caledônia mais o voucher. E se pegar o forte abraço para cima, participa do Seven Wonders Duel e depois de um outro sorteio do kit 3D da Gorila para o jogo Roots, dos Styles do jogo Roots. E vale lembrar que todo nível de apoio você participa do grupo do WhatsApp do Aftermath para poder mandar as perguntas para os conselhos lúdicos. Então, cara, virar apoiador do Aftermath em qualquer nível é só sucesso. Chega de bate-papo e vamos começar essa lista. Na décima colocação, Legendary Encounters Alien. Eu fui jogar esse jogo com os dois pés atrás. Por quê? O Legendary Encounters da Marvel eu achei bem ruim. Eu não achei um jogo maneiro, eu não achei um deck build legal. É bem fraco. Então eu já fui meio de má vontade para jogar o Alien. Só que é o seguinte, o meu problema com Marvel, com o Legendary da Marvel é que você monta um deck e mistura vários heróis. Até aí tudo bem. Só que o herói que você botou no seu deck, o outro jogador colocou no deck dele também. Colocou o Homem de Ferro Lato, colocou o Homem de Ferro aqui. Eles não fazem sinergia, você não consegue fazer o jogo funcionar. Quando eu fui jogar o Legendary Encounters Alien, você não tem os personagens principais. Você não é um personagem principal. Você monta uma tropa de elite para combater os aliens. E aí é mais maneiro. Porque como eu tenho um personagem, você não se coloca sendo o Hulk ou o Homem-Aranha. Você se coloca sendo aquele soldado da tropa de elite de matar aliens dos Estados Unidos. Sacou? Então você entra mais no mundinho. E eu entrei absurdamente no mundinho. A forma como o jogo vai escalonando, como vai ficando difícil conforme o jogo vai andando e você não vai resolvendo os problemas, conforme vai acumulando, cara. Quanto mais acumula, mais complicado fica de você poder resolver as situações. Então eu gostei muito do Legendary Encounters Alien, porque ele vende o perrengue do alien. Quem vê os filmes do alien sabe que é complicado, é assustador, é um terror no espaço. Então você entra naquele mundinho, você fica pensivo para ver as cartas que vão abrir. Se vai continuar dando merda, se você vai conseguir resolver, se você vai conseguir matar os aliens. Enfim, vale muito a pena. Se você curte a série Alien, a série e os filmes, vale muito a pena você jogar esse jogo, porque você vai entrar fortemente no mundinho. Na nova colocação, Spartacus. Pra quem viu a série, Spartacus é a intriga entre as casas que tem os gladiadores a todo momento. É furada de olho. Irmão, é putaria toda hora. E o jogo, ele consegue vender isso muito bem. Só tem um problema. Se você começar o jogo com a quantidade de influência, com determinada quantidade de influência da sua casa, que isso determina o tempo de jogo, a tua experiência pode ser melhor ou pior. Eu recomendo que você jogue pelo menos do meio pra frente. Que você já comece ali, acho que é com 12 de influência. Pra deixar o jogo mais dinâmico. Porque se você tiver muita, o jogo vai rápido. Se você tiver menos, o jogo vai demorar pra engrenar. Então eu recomendo que você comece ali no meio. E o jogo, ele vende muito bem. Essa coisa de você trocar favores entre as casas. Pra você casar a luta com os gladiadores. Apostar em quem vai vencer. Como que vão ser os golpes. Quem vai tomar a root primeiro. Quem vai matar. Quem vai arrancar a cabeça. Isso é bem bacana. E é um card game. Você tem as cartas ali. Você negocia e influencia. Ah, você me dá tanto de influência pra eu poder fazer uma coisinha aqui. E eu te dou alguma coisa em troca. Você pode prometer e não cumprir. Ou você pode prometer e dar em outro momento. E você pode fazer determinadas maneiras. Você pode sacanear um amiguinho. E a série é isso. Quem viu a série vê que os líderes de cada casa estão a todo momento um piranhando o outro. Então o jogo, ele conseguiu retratar muito bem isso. Eu acho muito bacana o esquema de votação. Pra você escolher, casar as lutas. Ver se vai ser o cara que escolhe quem luta contra quem. Enfim, é bem maneiro. É uma experiência bem legal. E bem parecido com a série. Na oitava colocação. The Godfather. O poderoso Chifão. Outro jogo que eu cheguei com o pé atrás. Eu não tava levando muita fé nele. Mas eu achei a forma de influência diária dele bem bacana. E bem mafiosa. Porque você completa as quests. Você sai pra missão pra extorquir um restaurante. Pegar dinheiro de uma loja. E o esquema de você ter o seu dinheiro à vista. E o seu dinheiro guardado. É bem bacana. Porque a máfia faz isso. Ela vai se protegendo. Protegendo os recursos dela ali pra que elas não sejam roubadas. Mas outras coisas elas deixam ali pra galera ver. Olha como ele é poderoso. Olha como esse cara é mais influente e tal. Eu achei bem bacana o lance do Rio. De você matar os caras e jogar no Rio. Não que seja maneiro matar os caras e jogar no Rio. Mas em comparação com o filme. É bem bacana isso. O lance da influência. Pra você dominar as pessoas influentes da cidade. O prefeito, o chefe de polícia. Isso é bem maneiro. É bem legal. É bem poderoso o Chifão. Não é só porrada, tiro e bomba. É essa coisa por trás de você. Conseguir pegar essas influências. Pra facilitar a sua vida de mafioso em Nova York. Na sétima colocação. RISC Star Wars Edition. Esse jogo eu não cheguei com o pé atrás não. Porque ele é um jogo antigo. É da Hasbro. Então não tá muito no mainstream. Mas o brother que levou pra eu jogar. Que é o Adolfo. Ele nunca me põe furada. Ele só tem jogo maneiro. Ele só te apresenta jogo maneiro. Aí ele virou pra mim e falou. Pô, eu trouxe aqui o RISC Star Wars. Vou jogar com bolsada. Tu não quer jogar com a lença rebelde? Aí eu e Eduardo Felipe do Poli Meeple jogamos contra eles. E cara, foi sensacional. Porque ele simula a batalha ali do Retorno de Jedi. Você destruir a Estrada da Morte. Aí você tem as batalhas acontecendo no chão. A luta do Luke com Darth Vader. As tropas em Endor. Até desligar o escudo. Então uma coisa influencia na outra. E é muito maneiro. Eles conseguiram fazer isso de uma maneira bem amarrada. E bem bacana de jogar. E cara, foi uma experiência sensacional. Talvez mais pelo final. Quando a gente tava chegando na reta final. A gente tava jogando com a aliança rebelde. A gente tava quase que destruído. Não tinha quase nada pra fazer. Aí se eu não me engano a gente tinha uma Y-Wing sobrando das grandes naves. Não sei se era a Y-Wing ou se era a Millennium Falcon. Só sei que a gente tinha pouquíssimas naves sobrando. E a gente tentou uma última investida. A gente conseguiu desligar o escudo. E a gente partiu pra última empreitada. Pra tentar a última vez. Eu não sei se foi eu ou se foi o Eduardo que rolou o dado. Só sei, cara, que o bolsado tava zoando a gente. Que a gente ia perder. Que a gente ia tomar o sacode. Não sei quem do que é. A gente rolou o dado. Tirou seis. A gente destruiu a Estrela da Morte. Quem tava na Game of the Board nesse dia. Tomou um susto absurdo. Porque a gente começou a berrar. E era na Game of the Board. Lá no catete. Um espaço pequenininho. A gente começou a gritar. Pum! Lá tiramos foto. Meu irmão, foi uma zoeira absurda. Então. Vendeu muito a ideia do Retorno de Jedi. Daquela campanha do Retorno de Jedi. De você lutar em Endor. O Luke lutando com o pai. Com o Darth Vader. E a galera no espaço tentando destruir a Estrela da Morte. Então se você curte Star Wars. Joga o Risk Star Wars Edition. Que eu acredito que você vai curtir bastante. Na sexta colocação. Mais um jogo de Star Wars. Star Wars Imperial Assault. Ele já foge um pouco da série dos filmes. Porque o Impírio Assault. Eles são escaramuças. São pequenos esquadrões. Fazendo atividades ali. E jogando. Mas por que eu gostei muito dele? Porque além de me lembrar dos filmes. Porque eles tem cenários que tem nos filmes. Eles lembram muito das histórias de quadrinhos. Que mostravam situações menores. Batalhas pontuais. Do universo do Star Wars. E por eu gostar de Dengeon Crawler. E o Imperial Assault. Ser uma versão 2.0. De um Dengeon Crawler bem famoso da Fantasy Flight. Ele me chamou a atenção. E me fez gostar muito dele. Eu cheguei a jogar umas três partidas. Mas teve uma galera que jogou a campanha. E todo mundo gostou bastante da experiência. Jogando. Ou com o Império. Ou com a Aliança Rebelde. Então se você quer ter uma experiência do Star Wars. Da série do Star Wars. Dos filmes do Star Wars. Que foge um pouquinho. De batalha no espaço com nave. Luke Skywalker e Darth Vader. Vale a pena você conhecer o Imperial Assault. Que ele vai te levar para um ambiente menor. Para uma visão mais micro. Desse grande universo. Na quinta colocação. Conan. Eu já começo falando. Que se você é fã de Conan. É obrigação você ter esse jogo na sua coleção. Por quê? A arte lembra muito dos quadrinhos. E você tem várias missões. Que são baseadas em histórias já contadas. Tem partes que são iguais as dos filmes. Enfim. É uma enxurrada de universo. Do Conan. Para você que é fã. Sem contar que é um material de altíssima qualidade. As miniaturas são iradas. Se bem que as miniaturas iniciais dos heróis. Elas estão meio feinhas. Mas a dos monstros. E a da segunda edição dos heróis. Está bem maneira. Saiu uma regra de campanha agora. Com evolução de personagem. E com um playbook manual de missões. Absurdo. Então se você é fã de Conan. Corre atrás de uma cópia. Está caro. Está difícil. Ela está out of print. Mas meu amigo. O jogo é bem maneiro. É bem imersivo. Tem umas missões maneiríssimas. Não é só entrar. Espancar todo mundo. Salvar um prisioneiro. Ou pegar um item. Você tem uma missão. Você está dentro de um castelo lutando. E os caras estão fazendo um cerco de bombardeio. Então vai caindo as pedras. Vai destruindo o castelo. Pode te acertar. Tu pode tomar dano. Cara. É sensacional. É um ótimo dungeon crawler. E é uma ótima adaptação. De filme. Quadrinho. Para jogo de tabuleiro. Na quarta colocação. Soy el fuego que arde en tu piel. Narcos. Quando eu fiz o review dele aqui no canal. Eu disse para vocês que eu fui mais uma vez com o pé atrás. Porque era um jogo de personagem escondido. Tipo Interpol. Letters of Winter Chapel. Fury of Dracula. Esse tipo de jogo. E eu gosto. Eu não desgosto desse tipo de jogo não. Mas tem que ser muito bom para me chamar a atenção. E o Narcos me chama a atenção por causa disso. Porque ele é muito bom com o jogo sozinho. E porque ele lembra essa série que eu gostei muito. Que eu acompanhei na Netflix. Eu sou maluco pela série Narcos. Eu acho muito maneiro. E o jogo retrata absurdamente essa caçada ao Pablo Escobar. É mais ali do fim da segunda temporada para a terceira temporada inteira. Quando ele sai da catedral e ele está fugindo pela Colômbia. Então você tem os setores da Colômbia para você poder investigar. Os poderes especiais que cada jogador tem para poder utilizar. E descobrir aonde está o Pablo Escobar. Então é muito maneiro você ver a polícia colombiana usando as habilidades especiais dela. Com a outra facção criminosa. Utilizando para poder achar o Pablo Escobar. E bacana que na primeira vez que eu joguei. Eu fiz exatamente o roteiro de fuga que ele fez na série. Foi sensacional. Foi sensacional. Foi muito imersivo. Eu joguei de Pablo Escobar. Achei bem maneiro. Mas infelizmente eu estou chegando a uma conclusão de ver muitas pessoas jogarem. Que quem joga de Pablo Escobar se diverte muito mais do que quem joga com os outros. Com a galera que procura ele. Por isso que esse jogo não está mais alto na minha lista. Quarto lugar já é uma pontuação alta. Já é uma colocação alta. Mas ele poderia estar aí em segundo e primeiro. Se eu não tivesse essa impressão de que só quem joga com Pablo Escobar é que se diverte. Na terceira colocação. Star Wars Rebellion. No RISC Star Wars é o retorno de Jedi. No Empire Assault são pequenas escaramuças ali no universo de Star Wars. Agora o Rebellion ele vem para ser quase que tudo. Ele é a visão macro do macro. Onde você controla suas tropas. Manda os esquadrões de naves. Vai tentar atacar os planetas e tal. E é muito imersivo porque você tem aquela coisa de tentar descobrir aonde está a base rebelde. É bem bacana. Só tem um problema. Eu vejo muita gente jogando com quatro pessoas. Não. Star Wars Rebellion é um jogo para duas pessoas. É um de um lado. Outro do outro. Infelizmente é isso. Se você jogar em quatro não vai ter uma experiência bacana. Já joguei em dois. Já joguei com quatro. Já joguei com dois. E eu gosto bastante do que ele me entrega. Eu consigo me sentir ou um general do Império. Dando as ordens. Distribuindo os comandos. Dando as cartinhas de poder. Ou jogando de rebelde. Se bem que eu joguei. Rebelde eu joguei sozinho. Joguei sozinho. Entrei num mundinho forte. E quando eu joguei de Império. Eu joguei em dupla. Que eu também curti. Mas você fica com as ações. Com as suas definições. Um pouco limitada. Eu gosto bastante do Star Wars Rebellion. Pena que é um jogo que não vê. Não vê muita mesa. Eu não jogo muito ele. Por ser um jogo bom para duas pessoas. E dificilmente eu fico só com mais uma pessoa. Para poder jogar. Na segunda colocação meus amigos. Game of Thrones. O jogo de tabuleiro saiu antes da série de TV. Então a adaptação dele é perfeita. Dos livros e as expansões foram se adaptando. De acordo com a série da TV. O que deixa o jogo bem completo. Com relação a todo o universo que você conhece. De Game of Thrones. E meu amigo. Tu vai ter que dar pernada. Tu vai ter que fazer aliança com gente que você nunca imaginou. Que fosse fazer aliança um dia. Só para poder sobreviver. Ou tentar ganhar o jogo. E meu irmão. É muito maneiro. O mapa é lindo. Às vezes tem muita gente que quer um mapa. Para botar na parede. Porque é sensacional. É bem bonito. E o esquema do jogo. De você usar os personagens. De você entrar em combate. É bem legal. O que ele peca. E não faz ele ficar em primeiro. É porque. O gameplay dele. Não funcionava bem. Com determinado número de jogadores. Com a última expansão que saiu. Que é a Mother of Dragons. Esse problema acabou. Então o jogo meio que ficou perfeito hoje. Porque os problemas de número de players. Foi pro saco. Não tem mais. Porém. Como a maior parte da minha experiência com o jogo. Foram com as expansões antigas. Expansões que você tinha que usar. Para poder fazer o jogo funcionar. Eu não acho isso maneiro. Mas. Como adaptação. Para entrar no mundinho. Para curtir. Se você é fã de Game of Thrones. Se você vai curtir muito. Esse jogo de tabuleiro. Mais do que até os outros jogos. Que tem baseado na série. Que vem como caça a níquel. Porque a série chama atenção. Mas a adaptação perfeita. De toda a obra. Todo o universo de Game of Thrones. É esse board game. E se Game of Thrones estava na segunda. Qual é o jogo que vai estar na primeira. Qual é o jogo que consegue. Barrar todo mundo. Battlestar Galactica. Muito do que eu conhecia da série. Era porque meu pai assistia direto. Então volta e meia eu sentava na sala. Para trocar uma ideia com ele. Estava passando o Battlestar Galactica. Eu dava uma olhadinha. Ele me explicava. A gente batia um papo. Eu sabia que tinha um Cylon para piranhar. Que queriam fazer as coisas acontecerem. Mas enfim. Eu nunca fui um fã. Assido da série. Eu via. A série parcelada. De pouco em pouco. Quando eu joguei o board game. Eu fui me interessar um pouco mais. Fui conhecer um pouco mais da série. E o board game explodiu para mim. Não que você precise conhecer. Battlestar Galactica. Série. Para gostar do board game. Mas quando você conhece. O jogo brilha muito mais. Porque. Não é só. Não é um jogo de porrada. Porque quando você vê miniatura. Vê naves brigando. Tiro. Tu pensa que é um jogo de combate. Mas não é. É um jogo de intriga. E de política. O esquema de você fazer as votações. Da votação ser secreta. De você colocar cartas a esmo. Para poder confundir a galera. E você. Dependendo do que você for. Piranhar a votação. Para piorar mais a situação. Que o jogo está rodando. Da nave. Cara. Isso é sensacional. Para mim. É uma adaptação. Muito boa. Da realidade da série. Com o jogo. E de interação social. Porque. É um jogo que vale a pena você jogar. Só se tiver muita gente jogando. As expansões. São bacanas de ter. Mas se você só tiver o jogo base. Ele já funciona. E justamente por causa disso. Porque dentro do jogo base. Você consegue ter essa representação bacana da série. Você consegue ter esse esquema de intriga. De você. Meio que já descobrir quem é o próximo. Quem é o outro. Cylon do grupo. E já meio que combinando com ele. As coisinhas que você vai colocando. As expansões vão abrir mais lugares. Vão botar regrinha com mais personagens. Personagens morrem e tal. Mas com a base. Você já consegue entrar fortemente no mundinho. Então Battlestar Galactica. Ele entra nessa primeira colocação. Não é por ser uma série excepcional. Eu não tenho como dizer isso. Porque eu não assisti muito. Mas o pouco que eu assisti. Eu consegui identificar no jogo de tabuleiro. E consegui fazer. E conseguiu fazer o jogo de tabuleiro. Brilhar ainda mais. E antes de terminar o vídeo de hoje. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A galera que apoia no PicPay. São mais de 50 pessoas que ajudam financeiramente o Aftermath por mês. E participam dos sorteios. Que eu falei lá no início. E as lojas que patrocinam o canal também. A Estante 42. Que é uma loja virtual. Que entrega no Brasil inteiro. E se você for do Rio de Janeiro. A loja física fica na Tijuca. Eu vou pra lá quase que toda sexta-feira. Pra poder jogar com a galera. Tem um espaço bacana. Ar-condicionado. Bibidinha. Salgadinho. Muito bom ir lá jogar. E a Turnos. Que é essa loja online. Que vende um monte de coisa bacana pra jogo de tabuleiro. Caneta. Camisa. Porta dado. E uma bolsa irada. Que esse mês. Tá colaborando com vouchers de 100 reais. Entre os apoiadores do nível Kumpad. E do nível Brother. Beleza? Bota aí nos comentários quais são seus jogos preferidos baseados em filmes e séries. Vamos trocar uma ideia. Se você é novo no canal. Inscreva-se. Curte e compartilha. Pra ajudar na divulgação. Não esquece que o Aftermath tem um Instagram maneiríssimo. Vai lá e procura por Aftermath BG. Segue a gente. Beijo. Forte abraço. Até mais.